1, 2, 3, papinho E o que eu quero fazer nas minhas E o que eu quero fazer nas minhas E o mundo que me leva Às casamentos que me levam Às casamentos que me levam Às casamentos que me levam Às casks que me levam Às casamentos que me levam Nas minhas E EE whichas que eu sou Lisboa tumor Amém. 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 Amém.